Música Presidente da República, já vamos dar a clarificar que a presidência no município do Balcão e da Semana Cotucné foi adotar a atividade de consolidação do Partido Político Baluniano mas foi um agradecimento para a comunidade do NB por honrar o apoio durante a campanha na eleição presidencial Tá bem, primeiro Raul Aba, Consolidação Senertene Raul Aba, Encontro ali, Balcal, Consolidação do Nicará Raul Aba, Raul Aba, Apoiantes e Balcal Ulo Quedas, primeiro mandato, 2007 A gente vai agradecer e apoiar a gente. A gente vai fazer o CNRT, o PLP, o Fretli. A gente vai fazer o local, o Carlima e o Lugugida. José Ramazorta explica que, após a concordação política de Balunia-Levão, a gente vai participar do Partido Balunia durante a viagem do município de Bocão. A gente vai fazer o encontro do CNRT, a gente vai agradecer a gente. A gente vai fazer o máximo de 30 minutos. A gente vai fazer o discurso, a gente vai fazer isso. É o teto, não é? Rauhú, dia 18, 19 de abril, quando a campanha eleitoral Rauhú, a Rauhú marca a presença, a Labelle, e o Partido CCN a campanha. Agora se dá com a campanha eleitoral. O Partido Zelo e a atividade cultural ruma convida ao presidente da república, e o Partido Zelo e a atividade cultural ruma convida ao presidente da república, no entanto, a campanha eleitoral. Tanto na Liga, o estresse falha, e tanto, o Hau... Estamos sem a ser de repente, o estresse falha. O Hau, tinha no clube, eleva o que era na RA, o IES3. O Hau, como, o IES3. Agora, o Bocão, o estresse. Nós estamos no Balcão de Fatim, Manumeão e Sernia, então, nós vamos lá para o Barac. O banco é o Balcão de Bandeira Frelini, mas nós não vamos lá se levantar. Dali que o estresse está ali, nós vamos lá. Dali que o estresse está ali, nós vamos lá para o Balcão de Bandeira Frelini, então, nós vamos lá para o Balcão de Bandeira Frelini.